E olha só que fita, me diga aonde quer chegar Eu observo as ilhas, mas não sei como sair do mar Olho para os lados como um naufragou Procurando alguém que esteja vendo e possa me admirar E que mal tem, hein? Desde que seja pelo que sou Há um ser que tudo vê, se tudo vê, se orgulhou, viu? Tudo que eu já fiz, tio, tudo que eu já passei e o quanto eu já pequei Senhor, como eu pequei Me perdoe, me abençoe, pois continuo pecando Senão a essa porra não estaria habitando Talvez eu seja um anjo, um mensageiro, tanto faz Rapaz, só sei que não tenho nada e não ter nada, peça demais, morô? Cresci, endureci, vivi, ainda estou por aqui O que me resta é não saber se amadureci ou se acordeci Os dias ficaram longos, as noites mudaram, tio E a vida que me aquecia tem me tornado frio Meu trabalho é braçal, mas tem cansado a minha mente Desculpe-me, patrão, mas seu sorriso ainda mente Esse trago vai pra mente, não embaça Há uma gaiola em minha frente Do que me adianta ainda terá Eu não juro, se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste que eu vou dizer Sublime com a dor de envelhecer Eu não juro, se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste que eu vou dizer Sublime com a dor de envelhecer Envelhecer é uma merda O tempo passa e o rino se sente chato Fraco, sensação de pedra no sapato Tô farto do ciclo, chamado vida Tô indo pro inverso do parto esquecido No canto de um quarto me canso Desço o cômodo e parto pra algum lugar distante Mas não posso ir muito longe Eu posso talvez não saber voltar pra cá Televisão do caralho Esse capítulo pula sem vocação pra mula Eu me mantenho firme, você não me manipula Fiz minha lista de egoísta E colhi tudo que eu pude O que resta é torcer pra que um dia Essa rotina mude Eu quero os meus remédios Onde estão os meus remédios? Meu médico sou eu mesmo Minha doença se chama tédio Respiro por intermédio de aparelhos Talvez a solução dos meus problemas Encontre no topo de um prédio A frustração que me domina Eu tenho um único pedido Dividam a herança e me internem no asilo Essas alquimia me transformaram no automato Era tudo que eu temia Essas neuroses geram infarto Vários atos repentinos que me levam a surtação Um chamam de tédio, eu chamo de precipitação É muito a mais Me questiona e pergunta aos meus pais Por que que a vida é assim? Nós não usa black ties Me dizem se é novo pra isso O seu conceito é que é antigo Cansei dessa vida Vou me filiar a algum partido 50% de culpa é minha Mas eu boto ela no sistema É mais fácil culpar alguém Que resolver os meus problemas Fumo meus lápis A insana chega Tenho pesadelo Mas tô acordado Não Plique em serviço Quero sair Não sou fadado Dá um enfado Num cômodo Sem comodidade Expectativa nula Não sou dos que se altera Por remédio Não Primeiro eu leio a bula E logo chega As tendinite Me deram uma marmita e uma remessa Gordei a fé mas dó a carreira Por isso eu vivo as prestes Eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste que eu vou dizer Sublime com a dor de envelhecer E eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste que eu vou dizer Sublime com a dor de envelhecer E eu me sinto como uma árvore parado Sem escolha Como se cada lágrima minha fosse O cair de uma folha E cada galho quebrado Fosse uma lembração do que eu vivi Interrompida pelo medo desconhecido Doe-se Sentindo inverno interno com vinte Uma primavera seco como outono Vendo cada verão como uma Cegueira eterna eu tive que aprender a não prender Pra ver que vitória interna As vezes é aprender a perder Buscando o máximo nessa terra que se contenta com média Semelho meus traços de velhice Com as achaduras dos preços Tentando ser melhor que ontem Atrás de reconhecimento Continuo quebrando cabeças pra construir meus pensamentos Me desfazendo de nós Os meus laços de amizade Vivo tão logo que as vezes eu Sinto saudade de sentir saudade Mas fazer o que? Se ser humano é ser falho Envelhecimento é transparência Pra quem já nasceu com cérebro grisalho Eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste o que eu vou dizer Sublime com uma dor de envelhecer Eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste o que eu vou dizer Sublime com uma dor de envelhecer Sublime Com a dor de envelhecer Dor, dor, 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 dor de envelhecer Obrigado.